Meu � Meu Deus! Meu Deus! Você! Todo na sua casa! Você tem que fazer o meu carro! Você tem que fazer o meu carro! Eu não vou falar meu governo! Eu não vou falar meu governo! Agora eu vou falar meu café! Agora eu vou falar meu café! Eu não vou falar meu café! Olha que ele foi café! Olha que ele foi café! Vê café por você! Vê café por ela! Isso serviu pra mostrar que ela fica brigando com você! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu não tenho jogo! Não! 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 Tchau! Como se não for a matra da ordem! Eu vi o posto já! Você tem que xingar! Coitado!